Tem um homem com essa letra aqui que olhou a sua foto hoje, vou te falar quem é, tá preparada pra saber? Eita, babado dos fortes, hein? Você está no Clarividência Online e essa pessoa, eu vejo que você mudou Fisicamente falando, tá? Você transformou ou se sentiu inquieta com algo, decidiu tomar uma nova rota E essa pessoa exatamente foi olhar a sua foto pra resgatar uma memória sua Pode ser por arrependimento do que fez ou do que não fez, né? Pode, mas infelizmente essa pessoa perdeu o timing E agora é só por foto, porque você já seguiu em frente Então tem alguém aqui sim arrependido de algo? Ou exatamente se pudesse voltar e fazer diferente, faria? Sim, mas infelizmente uma coisa a gente tem certeza, o tempo não volta atrás E você seguiu em frente e voltar pra trás, meu amigo e minha amiga, é desperdício aqui nesse caso Então essa pessoa se contenta apenas com a foto e que tem um aprendizado pra não errar novamente assim na vida, né? Com mais ninguém, coloquemos assim Decreta, joga pro universo Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir ser feliz Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir ser feliz É alguém que de alguma forma tentou usar de mentiras Ou da malícia De te deixar sem saber algo pra tentar, né? Te... Tirar algum tipo de proveito à vantagem Então não vale a pena, infelizmente E por menor que seja a mentira A mentira é uma mentira Não existe mentira pequena É mentira, é simples assim Letra Que esse homem tem Temos um W M B C J E Y Solon Quero relembrar a vocês que nosso conteúdo é único e exclusivamente online, coletivo e gratuito Cuidado com fakes Em hipótese alguma, realizamos tiragens pagas Meus amigos e amigas, se você pudermos ajudar compartilhando esse conteúdo com alguém Ficamos muito gratos Porque nós nos encontramos diariamente aqui no Clara Evidência Online Sempre de forma online, coletiva e gratuita Com conteúdo atualizado diariamente pra vocês Com muito amor, carinho e respeito Até a próxima Tchau, tchau